Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu queria falar pra vocês aqui do Venir Talismã no Lineage 2.16, tá? Antes de começar, se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda demais aqui o canal. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui ao Frank Rizzo, tá? Ele me doou aqui um bracelete Talismã Level 3. Valeu Frank Rizzo, thank you man. Isso tudo dito, bora pro vídeo. Galera, por causa do Talismã Level 3, aqui do bracelete Level 3, eu posso equipar agora 3 Talismãs. Eu tô com aquele que ganha nas quests, tô com o Talismã Ademais 5 e agora eu comprei um Venir Talismã Level 1. Aonde que a gente compra esse Venir Talismã? Eu recebi essa pergunta durante uma live e resolvi fazer esse vídeo. Galera, é aqui ó, menu Special Craft, tá? Craft Special na parte de Jewelry, aqui ó, joias. Aí tá ele aqui ó, Venir Talismã Level 1, 1kk e meio, tá? Como é que a gente evolui esse Talismã? A gente precisa de Venir Fragmento, tá bom? Eu acho mais fácil comprar aqui dos players, tá? Então eu vou digitar aqui Venir e tem uma galera vendendo aqui, ó. Vou dar uma olhada nesse daqui. Tem 288k, deixa eu ver um outro ali. 250k, sempre dá uma pesquisada, tá? 250k foi o mais barato. Esse aqui tá 400k, nossa. 290k, acho que vai ser o 280k, hein? 290k. 290k. 289k. Vamos ver esse daqui. 299k. É, 280k, acho que é o mais barato, hein? 280k, acho que é o mais barato. Onde é que foi que a gente viu? Ali, né? Tá aqui, ó. Vamos comprar então. Beleza. A gente vai abrir o nosso inventário. Vai clicar em Compound. E aí vai aparecer aqui, ó, Venir Talismã. E aí o Venir Talismã Fragmento. Se falhar, galera, a gente não perde o nosso Talismã, tá? Mas não lupa também. Beleza? Vamos lá. Beleza. Tamo com o Venir Talismã, level 2. Aqui, ó. Com mais um, main mais um. Se falhar para o level 3, o que acontece? Volta para o level 1. Vamos fazer aqui. Espero que eu não perca muita adena. Vocês sabem que eu estou jogando Free to Play, né? Então, cada 200kzinha aqui já dá uma agonia, né? Mas vamos lá. Venir Talismã, level 2. E vamos colocar aqui mais um fragmento. Se quebrar, volta para o 1. Bora lá. Não quebrou. Demos sorte. Level 3. A gente ganhou mais um status aqui, ó. Com mais um, é mais um. Dex, mais um. Será que a gente continua ou está bom assim? Não sei, hein? Ó. Não dá para usar dois, tá, galera? É só um. Nossa, estou com a vontade de tentar mais um. Dá um medo, né? De quebrar. Acho que eu vou tentar mais um. Por favor, não quebre. Que isso aqui vai uma adena. Vamos lá, jogo. Ah, tem que desequipar, tá? Desequipa. Compound. Venir. Venir Fragmente. Por favor, level 4. Vai, 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 vai. Quebrou. Voltou para o 1. O que eu falei para vocês, né? Então, tem que comprar de novo. Mais 3 aqui, pelo menos. Ou então 4 e tentar de novo. Vai gastando adena. Não tem jeito. Eu vou tentar. Eu vou tentar 4 de novo. Eu acho que vale a pena esse talismã, tá? Espero que não agache toda a nossa adena aqui, velho. Vamos lá. Quebrou. Quebrou. Vamos continuar. Nossa, galera. Eu acho que eu me dei mal ali, hein? Mais um. Tá, agora acabou, né? Então, a gente gastou um cacá, mano. Fazer o quê, né? Eu vou tentar colocar 4. Se não for... Fazer o quê, né? A intenção é mostrar para vocês mesmo a rate aqui do vener talismã. Vamos de novo. Quero tentar deixar 4. Mais 3. 4, 4, 4. Por favor, joguinho. Vai. Vai, vai, vai. Quebrou. É, isso aqui... Caça-níquel, né, mano? Não caça-níquel isso aqui, velho. Eu vou tentar de novo. Eu acho que vai 4. Não tem problema. Ai, eu comprei um a mais, mano. Nossa. Tá, não tem problema. Qualquer coisa a gente vende, né? Mais um. Mais dois. Vai, joga. Vai, joga. Mais três, quer dizer. Vai, vai. Só um, hein? Só um eu paro. Beleza. Quatro. Falhamos três vezes ou duas? Agora a gente tem col mais um, main mais um, witch mais um e dex mais um. E dá para a gente continuar aqui, galera. Tá? Mas... Eu não vou continuar porque... Ah, já dê, né? Sobraram dois aqui vendendo Talismã Fragmente. Eu posso vender aqui e recuperar um pouquinho de AD, né? Tá? Vou vender para esse cara. Está pagando 220. Deixa eu ver se tem um pagando um pouquinho melhor. 244. Vou dar outra ali. 250. Praticamente igual, né? Está vendido. Recuperando uma ADNinha. E é isso, galera. Assim que encanta Talismã Venir aqui no Lineage 2 Essence. Oficial Europeu. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda demais aqui o canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente no Instagram, tá? Estou tentando crescer no Instagram. Se puderem me seguir lá, eu agradeço. Os links estão todos na descrição. A gente está com uma porcelia com o Nopeng. Que é um programa que ajuda a diminuir e leg nos jogos online. Links também na descrição. Inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho. Para não perder nenhum vídeo. Galera, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.